Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Positivo. Lucro líquido recorrente sobe 280% no quarto trimestre de 2021. A Positivo Tecnologia registrou lucro líquido recorrente de R$ 41,8 milhões no quarto trimestre de 2021, alta de 279,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA recorrente, por sua vez, chegou a R$ 92,2 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, queda de 2,9% na mesma base comparativa. O lucro líquido, sem o critério de recorrência, também ficou em R$ 41,8 milhões, mas, nesse caso, representa um recuo de 72,1% ano a ano. A empresa explica que a diferença se dá por conta dos impactos positivos no quarto trimestre de 2020, como créditos tributários de litígios referentes à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e liquidação de processos administrativos em disputas relativas. A alavancagem da empresa, medida pela relação entre endividamento líquido e EBITDA, subiu de 1,3 vezes no quarto trimestre de 2020, para 1,6 vezes nos últimos três meses de 2021. O ano foi encerrado com dívida líquida de R$ 539,7 milhões, refletindo a maior necessidade de financiamento de capital de giro. No release de resultados, a Positivo destaca a diversificação das receitas e o amadurecimento das avenidas de crescimento, com maior representatividade dos segmentos de soluções de pagamentos e serviços da unidade de vendas corporativas. Áreas de negócio, o segmento de vendas corporativas acumulou receita bruta de R$ 826 milhões no ano, 24,9% superior à de 2020. Segundo a companhia, o avanço reflete a demanda por computadores por empresas, assim como o aumento de 422% na receita bruta do segmento de meios de pagamento, e a forte procura por RAS. Nos últimos três meses do ano passado, o segmento corporativo somou R$ 292 milhões em receita bruta, leve redução de 0,8% com relação ao último trimestre de 2020. Já a receita bruta da unidade de instituições públicas ficou 133,7% maior em 2021 do que em 2020. No trimestre, reportou alta anual de 150,4%. O segmento foi impulsionado pelo maior número de licitações no país e pela necessidade de instituições públicas de ensino ofertarem notebooks e tablets a seus alunos. A unidade de vendas no varejo, Consumer, que representa 46% da receita bruta da companhia. Encerrou o ano de 2021 com faturamento de R$ 1,8 bilhão, crescimento anual de 35,1%. No trimestre, a cifra chegou a R$ 399 milhões, queda de 24,6% ante o mesmo período do ano anterior, refletindo a desaceleração do varejo no período. Saiba mais mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.